Curta o vídeo e se inscreva no canal, Audioteca Ancap. Audioteca, apresenta. A Teoria Geral do Emprego, do Juro, e da Moeda, John Maynard Keynes. Introdução 1. A Teoria Geral. Denominei este livro a Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda, dando especial ênfase ao termo geral. O objetivo deste título é contrastar a natureza de meus argumentos e conclusões com os da teoria clássica, na qual me formei, que domina o pensamento econômico, tanto prático quanto teórico, dos meios acadêmicos e dirigentes desta geração, tal como vem acontecendo nos últimos 100 anos. Argumentarei que os postulados da teoria clássica se aplicam apenas a um caso especial e não ao caso geral, pois a situação que ela supõe acha-se no limite das possíveis situações de equilíbrio. Ademais, as características desse caso especial não são as da sociedade econômica em que realmente vivemos, de modo que os ensinamentos daquela teoria seriam ilusórios e desastrosos se tentássemos aplicar as suas conclusões aos fatos da experiência. 2. Os postulados da economia clássica. A maior parte dos tratados sobre a teoria do valor e da produção discorre, principalmente, sobre a distribuição entre usos diferentes de determinado volume de recursos aplicados e as condições que, admitindo a hipótese de emprego dessa quantidade de recursos, determinam suas remunerações correspondentes e os valores relativos de seus produtos. Também a questão do volume de recursos disponíveis, no sentido da quantidade da população suscetiva de ser empregada, da extensão da riqueza natural e do capital de equipamento acumulado, tem sido, muitas vezes, tratada de maneira descritiva. Todavia, a teoria pura dos determinantes do emprego efetivo dos recursos disponíveis poucas vezes foi objeto de exame detalhado. Naturalmente, seria absurdo dizer que nunca foi examinada, pois todas as discussões relativas às flutuações do emprego, que têm sido muitas, se ocuparam dela. Não quero dizer que o assunto tenha sido descuidado, mas que a teoria fundamental subjacente foi julgada tão simples e óbvia que foi, quando muito, objeto de dimensão superficial. Primeiro, a teoria clássica do emprego, supostamente simples e óbvia, baseou-se, acho eu, praticamente sem discussão, nos dois postulados fundamentais que seguem. 1. O salário é igual ao produto marginal do trabalho. Isso quer dizer que o salário de uma pessoa empregada é igual ao valor que se perderia se o emprego fosse reduzido de uma unidade após a dedução de quaisquer outros custos que essa redução evitaria, com a restrição de que a igualdade pode ser afetada, de acordo com a certos princípios, pela imperfeição da concorrência dos mercados. 2. A utilidade do salário, quando se emprega a determinado volume de trabalho, é igual à desutilidade marginal desse mesmo volume de emprego. Isto significa que o salário real de uma pessoa empregada é exatamente suficiente, na opinião das próprias pessoas empregadas, para ocasionar o volume de mão de obra efetivamente ocupado, com a restrição de que a igualdade para cada unidade individual de trabalho pode ser alterada por combinações entre as unidades disponíveis para empregar-se, análogas às imperfeições da concorrência que qualificam o primeiro postulado. O que se entende por desutilidade é qualquer motivo que induz a um homem ou grupo de homens a recusar trabalho, em vez de aceitar um salário que para eles representa uma utilidade inferior a certo limite mínimo. Esse postulado é compatível com o que se pode chamar desemprego friccional, pois uma interpretação realista do mesmo permite, com plena justificação, conciliar certas imperfeições de ajustamento que impedem um estado contínuo de pleno emprego. Como, por exemplo, o desemprego em razão de uma temporária desproporção dos recursos especializados, resultante de cálculos errados, da procura intermitente, de atrasos decorrentes de mudanças imprevistas, ou, ainda, do fato de que a transferência de um emprego para outro não se realiza sem certa demora. De modo que, numa sociedade não estática, sempre existe certa proporção de recursos não empregados entre um e outro trabalho. Além do desemprego friccional, o postulado é ainda compatível com o desemprego voluntário, em razão da recusa ou incapacidade de determinada unidade de mão de obra em aceitar uma remuneração equivalente à sua produtividade marginal, em decorrência da legislação, dos costumes sociais, de um entendimento para contrato coletivo de trabalho, ou, ainda, da lentidão em adaptar-se às mudanças ou, simplesmente, em consequência da obstinação humana. Todavia, estas duas categorias de emprego, friccional e voluntária, são abrangentes. Os postulados clássicos não admitem a possibilidade de uma terceira categoria que passarei a definir. Mais adiante, como o desemprego involuntário, sujeito a estas restrições, o volume dos recursos empregados acha-se, em conformidade com a teoria clássica, convenientemente determinado pelos dois postulados. O primeiro dá-nos a curva de demanda por emprego e o segundo, a curva de oferta. O volume do emprego é fixado pelo ponto em que a utilidade do produto marginal iguala à desutilidade do emprego marginal. Como consequência disso, haveria apenas quatro meios possíveis de aumentar o emprego. a Melhoria da organização ou da previsão, de maneira que diminua o desemprego friccional. b Redução da desutilidade marginal do trabalho expressa pelo salário real, para o qual ainda existe mão de obra disponível, de modo que diminua desemprego voluntário. c Aumento da produtividade marginal física do trabalho nas indústrias produtoras de bens e consumo de assalariados para usar o termo adequado, com o qual o professor pigou desígnios artigos de cujos preços dependem a utilidade dos salários nominais. ou d Aumento em relação aos preços dos bens de consumo de não assalariados comparativamente aos das outras categorias de bens, juntamente com o deslocamento das despesas dos indivíduos não assalariados dos bens salariais para os de outras categorias. Tal é, segundo o meu melhor entender, a substância da obra teoria ou funemplo em mente do professor pigou, o único relato detalhado que existe da teoria clássica do emprego. Segundo. Será verdade que as categorias anteriores abrangem todo problema, considerando que, de modo geral, a população raramente encontra tanto emprego quanto desejaria ao salário corrente? Deve ser, pois, admitir que, se fosse maior a procura de mão de obra, maior quantidade de trabalho seria oferecida ao nível do salário nominal vigente, a escola clássica concilia este fenômeno com seu segundo postulado, argumentando que, se a procura de mão de obra ao salário nominal vigente se acha satisfeita antes de estarem empregadas todas as pessoas desejosas de trabalhar em troca dele, isso se deve a um acordo declarado tácito entre os operários de não trabalharem por menos, e que, se todos eles admitissem uma redução dos salários nominais, maior seria o volume de emprego atendido. Sendo este o caso, tal desemprego, embora aparentemente involuntário, não seria, estritamente falando, devendo incluir-se na categoria do desemprego voluntário, em virtude dos efeitos dos contratos coletivos de trabalho, etc., isso suscita duas observações, a primeira das quais se relaciona com o comportamento dos trabalhadores em face dos salários reais e dos salários nominais, respectivamente, e não é teoricamente fundamental, a segunda, porém, o é, suponhamos, por enquanto, que a mão de obra não esteja disposta a trabalhar por um salário nominal menor que uma redução desse nível conduza, através de greves ou por qualquer outro meio, a uma saída do mercado de trabalho de uma parte da mão de obra atualmente empregada. Pode-se, a partir disso, deduzir que o nível presente dos salários reais equivale exatamente à desutilidade marginal do trabalho, não necessariamente, pois, embora uma redução do salário nominal em vigor leve à saída de certa quantidade de mão de obra, isso não quer dizer que uma redução do salário nominal medido em termos de bens de consumo de assalariados produza o mesmo efeito, caso resulte de uma alta de preços desses bens. Em outras palavras, pode acontecer que, dentro de certos limites, as exigências da mão de obra atendam a um mínimo de salário nominal e não a um mínimo de salário real. A escola clássica presumiu, tacitamente, que este fato não traria uma mudança significativa de sua teoria. Mas isso não é exato, pois, se a oferta de trabalho não for uma função dos salários reais como sua única variável, seu argumento desmorona-se por completo, deixando totalmente indeterminada a questão do que será o nível efetivo de emprego. Esta mesma escola clássica parece não ter concebido que sua curva de oferta de mão de obra se deslocara a cada movimento dos preços, a não ser que tal oferta seja função exclusiva do salário real. Diante disso, seu método encontra-se vinculado às suas hipóteses muito especiais e não pode ser adaptado para se fazer uma análise do caso mais geral. Ora, a experiência comum ensina-nos, sem a menor sombra de dúvida, que, em vez de mera possibilidade, a situação em que a mão de obra estipula, dentro de certos limites, um salário nominal, em vez de um salário real, constitui o caso normal. Se bem que o trabalhador resista, normalmente, a uma redução do seu salário nominal, não costuma abandonar o trabalho ao se verificar uma alta de preços dos bens e consumos salariais. Costuma-se, às vezes, dizer que seria ilógico, por parte do trabalhador, resistir à diminuição dos salários nominais e não resistir à dos salários reais. Por motivos que mencionaremos adiante, talvez isso não seja tão ilógico como parece à primeira vista e, conforme veremos mais tarde, é vantajoso que assim o seja. Todavia, lógica ou ilógica, a experiência prova ser este, de fato, o comportamento do trabalhador. Ademais, o argumento de que o desemprego que caracteriza um período de depressão se deva recusar da mão de obra em aceitar uma diminuição dos salários nominais não está claramente respaldado pelos fatos. Não é muito plausível afirmar que o desemprego nos Estados Unidos em 1932 tenha resultado de uma obstinada resistência do trabalhador em aceitar uma diminuição dos salários nominais, ou de uma insistência obstinada de conseguir um salário real superior ao que permitia a produtividade do sistema econômico. Amplas são as variações por que passa o volume de emprego sem que haja mudança aparente nos salários reais mínimos exigidos pelo trabalhador ou em sua produtividade. O trabalhador não se mostra mais intransigente no período de depressão que no de expansão. Antes pelo contrário, também não é verdade que a sua produtividade física seja menor. Estes fatos, emanados da experiência, constituem, prima face, o motivo para pôr em dúvida a adequação da análise clássica, seria interessante examinar os resultados de uma análise e estatísticas sobre as verdadeiras relações entre as mudanças dos salários nominais e reais. No caso de uma variação que afeta apenas certo gênero de indústria, é de se esperar que os salários reais variem no mesmo sentido dos salários nominais. Mas no caso de variações no nível de salários, observaríamos, julgo eu, que a variação dos salários reais que acompanha dos salários nominais, longe de se apresentar normalmente no mesmo sentido, ocorre quase sempre em sentido oposto. Isso quer dizer que, quando os salários nominais sobem, constata-se que os salários reais baixam, e quando os salários nominais baixam, são os salários reais que sobem. Isso se deve ao fato de que, em um curto período, a baixa dos salários nominais e a elevação dos salários reais constituem, por motivos diferentes, fenômenos ligados à diminuição do emprego. Pois, embora o trabalhador se mostre mais disposto a aceitar reduções de salário quando o emprego declina, os salários reais tendem, inevitavelmente, a crescer nas mesmas circunstâncias, em virtude do maior retorno marginal de determinado estoque de capital quando a produção diminui. Se, efetivamente, for exato que o salário real vigente esteja um pouco abaixo do qual em nenhuma circunstância se contaria com mais mão de obra do que é atualmente empregada, nenhum outro desemprego involuntário existiria além do friccional. No entanto, seria absurdo imaginar que seja sempre assim, pois uma quantidade de mão de obra superior atualmente empregada encontra-se, normalmente, disponível ao salário nominal vigente, mesmo quando se verifica uma alta no preço dos bens de consumo de assalariados e, consequentemente, decresce o salário real. Sendo isso verdadeiro, os bens de consumo de assalariados equivalentes ao salário nominal vigente não representam a verdadeira medida da desutilidade marginal do trabalho e o segundo postulado deixa de ter validez. Existe, no entanto, uma objeção ainda mais fundamental. O segundo postulado decorre da ideia de que os salários reais dependem das negociações salariais entre trabalhadores e empresários. Admite-se, por certo, que essas negociações se realizam, efetivamente, em termos monetários, e também que os salários reais considerados aceitáveis pelos trabalhadores não são, de certo modo, independentes do nível de salário nominal correspondente. Não obstante, é a este salário nominal assim fixado que se recorre para determinar o salário real. A partir disso, a teoria clássica considera ser sempre possível a mão de obra reduzir seu salário real, aceitando uma diminuição do seu salário nominal. O postulado de que o salário real tende a igualar-se à desutilidade marginal do trabalho presume, claramente, que a própria mão de obra esteja em condições de fixar o seu salário real. Embora o mesmo não aconteça com o volume de emprego oferecido em troca, a teoria tradicional sustenta, em essência, que as negociações salariais entre trabalhadores e empresários determinam o salário real, de tal modo que, supondo que haja livre concorrência entre os empregadores e a ausência de combinação restritiva entre os trabalhadores, os últimos poderiam, se desejassem, fazer coincidir os seus salários reais com a desutilidade marginal do volume de emprego oferecido pelos empregadores ao dito salário. Não sendo assim, desaparece qualquer razão para se esperar uma tendência à igualdade entre o salário real e a desutilidade marginal do trabalho. É necessário ter em mente que as conclusões clássicas pretendem-se aplicáveis à mão de obra em seu conjunto e não significam, meramente, que um indivíduo isolado possa achar trabalho aceitando uma redução no salário nominal que seus companheiros recusam. Supõem-se, igualmente, aplicáveis tanto a um sistema fechado quanto a um sistema aberto, e não dependem das características próprias de um sistema aberto nem dos efeitos que uma redução dos salários nominais em um único país exerce sobre seu comércio exterior. Efeitos estes que estão completamente fora do escopo do presente raciocínio, não se prendem, tampouco, aos efeitos indiretos, que uma redução da folha de pagamentos em termos monetários exerce sobre o sistema bancário e as condições de crédito, cujos efeitos examinaremos detalhadamente no capítulo 19. Essas conclusões baseiam-se na crença de que, em um sistema fechado, a redução do nível geral dos salários nominais é necessariamente acompanhada, pelo menos em curtos períodos e apenas sujeita a algumas restrições secundárias, por certa redução dos salários reais, embora nem sempre proporcional. Ora, a hipótese de que o nível geral dos salários reais depende das negociações entre os empregadores e os trabalhadores não é, obviamente, válido. Na verdade é de se admirar que poucos esforços têm sido feitos no sentido de comprovar ou de refutar esta hipótese, pois está longe de ser consistente com o conteúdo geral da teoria clássica, que nos ensinou que os preços são determinados pelo custo marginal expresso em termos nominais e que os salários nominais governam, em grande parte, o custo marginal. Assim sendo, se houvesse variações nos salários nominais, seria de esperar que a escola clássica sustentasse que os preços variassem em proporção quase igual, de tal modo que o salário real e o nível de desemprego permanecessem praticamente os mesmos e, como consequência, quaisquer ganhos ou perdas, por menores que sejam, para a mão de obra, ocorrem a custo ou em proveito de outros elementos do custo marginal que permaneceu inalterado. Parece, entretanto, que houve um desvio desse ponto de vista, em parte por causa da firme convicção de que o trabalhador está em condições de fixar o seu próprio salário real e, em parte, talvez, pela preocupação de que os preços dependem da quantidade da moeda. Ao admitir que o trabalhador está sempre em condições de fixar o seu próprio salário real, esta crença continuou a ser sustentada pela confusão com o princípio segundo o qual a mão de obra se acha sempre em condições de determinar o salário real correspondente ao plano emprego, isto é, ao volume e máximo de emprego compatível com determinado salário real. Em resumo, levantam-se duas objeções contra o segundo postulado da teoria clássica. A primeira refere-se ao comportamento efetivo do trabalhador. Uma redução dos salários reais, devida a uma alta de preços, não acompanhada da elevação dos salários nominais, não determina, por via de regra, uma diminuição da oferta de mão de obra disponível à base do salário corrente, abaixo do volume de emprego anterior à alta dos preços. Supor o contrário seria admitir que as pessoas do momento desempregadas, embora desejosas de trabalhar ao salário corrente, deixariam de oferecer os seus serviços no caso de uma pequena elevação do custo de vida. Mesmo assim, e nesta curiosa suposição que parece basear-se a obra teoria ou funemplo em mente do professor Pigou e ela que, tacitamente, admitem todos os partidários da escola ortodoxa. Contudo, a outra objeção, de fundamental importância, que formularemos nos capítulos seguintes, decorre de nossa contestação da hipótese de que o nível geral dos salários reais seja diretamente determinado pelo caráter das negociações sobre os salários. Ao supor que as negociações sobre os salários determinam o salário real, a escola classica descambou para uma hipótese arbitrária, pois os trabalhadores, em conjunto, não dispõem de nenhum meio de fazer coincidir o equivalente do nível geral de salários nominais expresso em bens de consumo com a desutilidade marginal do volume de emprego existente. Provavelmente não existe nenhum expediente por meio do qual a mão de obra, em conjunto, possa reduzir os seus salários reais a uma cifra determinada, revisando as cláusulas monetárias dos acordos celebrados com os empregadores. Esta será nossa argumentação. Esforçar nós temos para demonstrar que o papel principal na determinação do nível geral dos salários reais é desempenhado por diversos outros fatores. Um dos nossos temas principais será a elucidação desse problema. Sustentaremos ter havido nessa matéria um mal-entendido fundamental no tocante às regras que determinam o real funcionamento da economia em que vivemos. Terceiro. Embora se julgue, frequentemente, que a luta entre indivíduos e grupos pelos salários nominais determina o nível dos salários reais, na realidade essa luta tem um objetivo diferente, uma vez que a mobilidade do trabalho é imperfeita e os salários não tendem a estabelecer uma exata igualdade de vantagens líquidas para as diferentes ocupações, qualquer indivíduo ou grupo de indivíduos que consinta numa redução dos seus salários nominais em relação a outros sofre uma redução relativa do salário real, o que é suficiente para justificar a sua resistência. Por outro lado, seria impraticável opor-se a qualquer redução dos salários reais que resultasse de alteração no poder aquisitivo do dinheiro e que afetasse igualmente a todos os trabalhadores. Com efeito, não há, em geral, resistência a este modo de reduzir os salários nominais, a não ser que isto venha a atingir níveis excessivos. Além do mais, a oposição às reduções nos salários nominais aplicadas a certas indústrias não ergue a mesma barreira insuperável ao aumento do emprego agregado que resultaria de uma resistência análoga a toda e qualquer redução dos salários reais. Em outras palavras, a competição em torno dos salários nominais influi, primordialmente, sobre a distribuição do salário real agregado entre os diferentes grupos de trabalhadores e não sobre o montante médio por unidade de emprego, o qual depende, como veremos, de outra série de fatores. A consequência da união de um grupo de trabalhadores é a proteção de seu salário real relativo. O nível geral dos salários reais depende de outras forças do sistema econômico. É, pois, uma circunstância favorável aos trabalhadores mostrarem-se por instinto, embora sem se aperceberem disso, economistas mais razoáveis do que a escola clássica, pelo fato de resistirem às reduções dos salários nominais que raramente ou nunca assumem caráter geral, mesmo que o equivalente real destes salários exceda a desutilidade marginal do emprego existente. Isso enquanto não se opõem às reduções do salário real que acompanham os aumentos do emprego agregado e deixam inalterados os salários nominais relativos, a não ser que essas reduções atinjam tal proporção que o salário real corra o risco de cair abaixo da desutilidade marginal do volume de emprego existente. Todos os sindicatos oferecerão alguma resistência, por menor que seja, a uma redução dos salários nominais. Mas, considerando-se que os sindicatos não ousariam entrar em greve toda vez que houvesse um aumento de custo de vida, eles não representam obstáculo, como pretende a escola clássica, a um aumento do volume agregado de emprego. Quarto. Precisamos agora definir a terceira categoria de desemprego, ou seja, o desemprego involuntário no sentido estrito da palavra, cuja possibilidade a teoria clássica não admite. É claro que por desemprego involuntário não queremos significar a mera existência de uma capacidade de trabalho parcialmente utilizada. Uma jornada de oito horas não constitui desemprego simplesmente porque não está além da capacidade humana de trabalhar dez horas. Nem devemos considerar desemprego involuntário o abandono do trabalho por um grupo de trabalhadores que preferisse não trabalhar abaixo de certa remuneração real. Além disso, convém excluir da nossa definição de desemprego involuntário o desemprego friccional. Esta definição será, portanto, a seguinte. Existem desempregados involuntários quando, no caso de uma ligeira elevação dos preços dos bens e consumo de assalariados relativamente aos salários nominais. Tanto a oferta agregada de mão de obra disposta a trabalhar pelo salário nominal corrente quanto a procura agregada da mesma ao dito salários são maiores que o volume de emprego existente. No capítulo seguinte daremos outra definição que, na realidade, corresponde a esta. Resulta dessa definição que a igualdade entre o salário real e a desutilidade marginal do emprego, presumida pelo segundo postulado, corresponde, quando interpretada de maneira realista, a ausência de desemprego involuntário. Descreveremos este estado de coisas denominando o pleno emprego, englobando tanto o desemprego friccional quanto o voluntário dentro do conceito de pleno emprego, em uma única definição. Isto coincide, como verificaremos, com outras características da teoria clássica, que deveria ser logicamente considerada uma teoria da distribuição em condições de pleno emprego. A medida que os postulados clássicos permanecem válidos, o desemprego, que é involuntário no sentido anterior, não poderá ocorrer. O desemprego aparente deve, consequentemente, ser o resultado de uma perda temporária de trabalho do tipo de transição entre empregos, de caráter intermitente da procura de recursos altamente especializados, ou de uma política dos sindicatos no sentido de impedir o emprego de mão de obra não sindicalizada. Por isso, os autores que seguem a tradição clássica, ignorando a hipótese especial em que se baseava a sua teoria, foram levados à conclusão inevitável e perfeitamente lógica, de acordo com essa hipótese, de que o desemprego aparente, salvo as exceções admitidas, era fundamentalmente devido à recusa dos fatores não empregados em aceitar uma remuneração correspondente à sua produtividade marginal. Um economista clássico pode simpatizar com a mão de obra quando esta se nega a aceitar uma redução do seu salário nominal, e admitirá que, talvez, não seja prudente obrigá-la a sujeitar-se a condições transitórias, mas a probidade científica a forço a declarar que esta negativa nem por isso deixa de ser a causa fundamental das dificuldades. Contudo, se a teoria clássica é apenas aplicável ao caso do pleno emprego, torna-se obviamente enganoso aplicá-la aos problemas de desemprego involuntário, supondo-se que tal coisa exista, e quem o negará? Os teóricos da escola clássica são comparáveis aos geômetras euclidianos em um mundo não euclidiano, os quais, descobrindo que, na realidade, as linhas aparentemente paralelas se encontram com muita frequência, as criticam por não se conservarem retas, como o único recurso contra as desastrosas interseções que se produzem. Sendo esta realidade, não há, de fato, nenhuma outra solução a não se rejeitar o axioma das paralelas e elaborar uma geometria não euclidiana. A ciência econômica reclama hoje uma medida desse gênero. Precisamos desembaraçar-nos do segundo postulado da doutrina clássica e elaborar um sistema econômico em que o desemprego involuntário seja possível no seu sentido mais estrito. 5º. Ao enfatizar os aspectos que os separam da doutrina clássica, não devemos esquecer uma concordância importante. Manteremos, pois, o primeiro postulado como até aqui, apenas sujeito às mesmas restrições da teoria clássica, e convém fazer uma pausa, por um instante, a fim de examinar-lhe as consequências. Significa este postulado que, em certo estado de organização, equipamento e técnica, os salários reais e o volume de produção, e, portanto, do emprego, são correlacionados de uma única forma, de tal modo que, em termos gerais, um aumento do emprego só pode ocorrer simultaneamente com um decréscimo da taxa de salários reais. Com isso, não estou contestando este fato fundamental que os economistas clássicos, corretamente, declararam inatacável. Em certo estado de organização, equipamento e técnica, em cada nível de salário real ganho por uma unidade de trabalho a uma única correlação, inversa, com o volume de emprego. Portanto, se o emprego aumenta, isso quer dizer que em períodos curtos a remuneração por unidade de trabalho, expressa em bens de consumo dos assalariados, deve, em geral, diminuir e os lucros devem aumentar. Este é, simplesmente, o reverso da proposição, já bastante conhecida, segundo a qual a indústria trabalha normalmente e sujeita rendimentos decrescentes a curto prazo, durante o qual se supõe que permaneçam constantes o equipamento etc. Dessa forma, o produto marginal das indústrias de bens e consuma dos assalariados, o qual determina os salários reais, necessariamente se reduz à medida que o emprego aumenta. Portanto, na medida em que se considerar válida esta proposição, qualquer meio destinado a aumentar o emprego conduzirá, inevitavelmente, a uma diminuição paralela do produto marginal e, portanto, do nível dos salários medido em termos desse produto. Uma vez afastado o segundo postulado, porém, um declínio do emprego, embora necessariamente associado ao fato de que o trabalho receba um salário equivalente a uma quantidade maior de bens de consumo, não se deve, necessariamente, ao fato de que a mão de obra reclame uma quantidade maior desses bens, e a aceitação, pela mão de obra, de menores salários nominais não é, necessariamente, um remédio para o desemprego. A teoria dos salários em sua relação com o emprego, a qual estamos sendo conduzidos pelo raciocínio a que exposto, não pode ser completamente elucidada antes de chegarmos ao capítulo 19 e a seu apêndice. 6º. Desde o tempo de Saia e de Ricardo os economistas clássicos têm ensinado que a oferta cria a sua própria procura. Isto significa de modo expressivo, mas não claramente definido, que o total dos custos de produção deve ser gasto por completo, direta ou indiretamente, na compra do produto. Na obra princípios of political economy de JS 1000, esta doutrina está expressamente exposta. O que constitui os meios de pagamento das mercadorias são as próprias mercadorias, os meios de que cada indivíduo dispõe para pagar a produção alheia são os produtos que ele mesmo possui. Todos os vendedores são, no próprio sentido da palavra, compradores. Se pudéssemos duplicar repentinamente as forças produtoras de um país, poderíamos duplicar a oferta de mercadorias em todos os mercados, mas ao mesmo tempo duplicaríamos o poder aquisitivo. Todo mundo duplicaria simultaneamente a procura e a oferta. Todos poderiam comprar o dobro, pois teriam duas vezes mais para oferecer em troca. Como corolário desta mesma doutrina, julgou-se que qualquer ato individual de abstenção de consumo e necessariamente leva e equivale a um investimento na produção de riqueza sob a forma de capital, resultante do trabalho das mercadorias assim liberadas da necessidade de consumo. A seguinte passagem da obra pura e teoria of domestic values de Marshall ilustra o ponto de vista tradicional. A renda total de cada pessoa inteiramente gasta na compra de mercadorias e serviços. Disse, mesmo, que um homem gasta uma parte de sua renda e economiza outra. Porém é um axioma econômico muito conhecido que um homem compra trabalho e mercadorias com parte da renda poupada, do mesmo modo que com a parte despendida. Quando alguém procura obter uma satisfação imediata por meio dos serviços e mercadorias que compra, disse que gasta. Quando faz com que o trabalho e as mercadorias que compra contribuam para a produção de riqueza da qual espera tirar meios de satisfação no futuro, disse que poupa. É verdade que dificilmente se poderiam citar passagens semelhantes nas obras posteriores de Marshall e nas de Edgelort ou do professor Pigou. A doutrina não é hoje exposta de forma tão rudimentar, mas nem por isso deixa de ser a base sobre a qual se aceita toda a teoria clássica, que sem ela desmoronaria. Economistas contemporâneos, que hesitariam em aceitar a doutrina de Mil, aceitam sem vacilação as conclusões que requerem essa doutrina como premissa. A convicção que permeia, por exemplo, em quase toda a obra do professor Pigou de que a moeda não faz, realmente, grande diferença, exceto de forma friccional, e de que a teoria da produção e do emprego pode ser elaborada, como a de Mil, sobre uma base de trocas reais, e com a moeda introduzida superficialmente num capítulo posterior. O pensamento contemporâneo está ainda fortemente impregnado da noção de que, se o dinheiro não for gasto de uma forma, o será de outra. Na verdade, os economistas do pós-guerra nem sempre lograram sustentar este ponto de vista de maneira consistente, pois suas ideias atuais acham-se demasiadamente influenciadas pela tendência contrária e por fatos da experiência em flagrante desacordo com a sua concepção anterior. Todavia, não foram extraídas dessa situação consequências de longo alcance, nem houve uma revisão de sua teoria fundamental. Em primeiro lugar, estas conclusões podem ter se aplicado ao tipo de economia em que realmente vivemos por falsa analogia com algum tipo de economia sem trocas, como a de Robinson Cruz é, no qual a renda que os indivíduos consomem ou poupam como resultado de sua atividade produtiva é real e exclusivamente constituída pela produção em espécie dessa atividade. Porém, fora disso, a conclusão de que os custos de produção são sempre globalmente cobertos pelo produto das vendas resultantes da procura é bastante plausível, porque é difícil distinguir esta proposição de outra análoga incontestavelmente verdadeira, ou seja, a de que a renda obtida globalmente por todos os elementos da comunidade, que participam de uma atividade produtiva, tem necessariamente um valor exatamente igual ao valor da produção. Do mesmo modo, é natural supor que o ato pelo qual um indivíduo enriquece, sem aparentemente tirar nada de outro, deve também enriquecer a comunidade inteira, em consequência disso, como na passagem de Marshall que acabamos de citar, um ato de poupança individual conduz inevitavelmente a um ato paralelo de investimento, pois, mais uma vez, é incontestável que a soma dos incrementos líquidos da riqueza dos indivíduos deve ser exatamente igual ao incremento líquido agregado da riqueza da comunidade. Os que assim pensam foram, contudo, vítimas de uma ilusão de óptica que confunde duas atividades essencialmente diferentes. Julgaram, erradamente, que existe um nexo unindo as decisões de abster-se de um consumo imediato às de prover um consumo futuro, quando não há nenhuma relação simples entre os motivos que determinam as primeiras e os que determinam as segundas. Portanto, a hipótese da igualdade entre o preço da procura da produção global e o preço da oferta é que deve ser considerada o axioma das paralelas da teoria clássica. Admitida esta hipótese, tudo mais se deduz naturalmente, as vantagens sociais da poupança individual e nacional, a atitude tradicional para com a taxa de juros, a teoria clássica do desemprego, a teoria quantitativa da moeda, as vantagens ilimitadas do license fire quanto ao comércio externo e muitos outros aspectos que teremos de discutir. Sétimo. Em diversos pontos deste capítulo fizemos, sucessivamente, a teoria clássica a depender das seguintes hipóteses. a. Que o salário real é igual à desutilidade marginal do trabalho existente. b. Que não existe o que se chama desemprego involuntário no seu sentido estrito. c. Que a oferta cria a sua própria procura, no sentido de que o preço da procura agregada é igual ao preço da oferta agregada para todos os níveis de produção e de emprego. Essas três hipóteses, entretanto, equivalem-se entre si, no sentido de que subsistem ou desmoronam juntas, pois qualquer delas depende, logicamente, das outras duas. 3. O princípio da demanda efetiva. 1º. Precisamos, de início, recorrer a alguns termos, os quais serão definidos com mais rigor posteriormente, em determinada situação técnica, de recursos e de custos, o emprego de certo volume de mão de obra impõe ao empresário duas espécies de gastos. A primeira são os montantes que ele paga aos fatores de produção, excetuando-se os que paga a outros empresários, por seus serviços habituais, e que denominaremos custo de fatores do emprego em questão. A segunda são os montantes que paga a outros empresários pelo que lhes compra, juntamente com o sacrifício que faz utilizando seu equipamento em vez de o deixar ocioso, ao que chamaremos custo de uso do emprego em questão. A diferença entre o valor da produção resultante e a soma do custo de fatores e do custo de uso é o lucro, ou, como passaremos a chamar-lhe, a renda do empresário. O custo de fatores vem a ser, naturalmente, a renda dos fatores de produção considerada do ponto de vista do empresário, de modo que o custo de fatores e o lucro formam, juntamente, o que definiremos como renda total resultante do emprego oferecido pelo empresário. O lucro do empresário assim definido é, como deveria ser, a quantia que ele procura elevar ao máximo quando está decidindo qual volume de emprego que deve oferecer. Por vezes, quando se trata do problema da ótica do empresário, é conveniente chamar a renda agregada, isto é, custo de fatores mais lucro, resultante de certo volume de emprego de produto deste nível de emprego. Por outro lado, o preço da oferta agregada da produção resultante de determinado volume de emprego é o produto esperado, que é exatamente suficiente para que os empresários considerem vantajoso oferecer o emprego em questão. Disso se deduz que, levando em conta certas condições da técnica de recursos e de custo dos fatores por unidade de emprego, tanto para cada firma individual quanto para a indústria em conjunto, o volume do emprego depende do nível de receita que os empresários esperam receber da correspondente produção. Os empresários, pois, esforçam-se por fixar o volume de emprego ao nível em que esperam maximizar a diferença entre a receita e o custo dos fatores, seja Z, o preço de oferta agregada da produção resultante do emprego de N homens e seja a relação entre Z e N, que chamaremos função de oferta agregada, representada por Z igual a FI, N. Da mesma forma, seja a D o produto que os empresários esperam receber do emprego de N homens, sendo a relação entre D e N, a que chamaremos função da demanda agregada, representada por D igual a FI, N. Dessa maneira, se para determinado valor de N o produto esperado for maior que o preço da oferta agregada, isto é, se D for superior a Z, haverá um incentivo que leva aos empresários a aumentar o emprego acima de N e, se for necessário, a elevar os custos disputando os fatores de produção, entre si, até chegar ao valor de N para o qual Z é igual a D assim, o volume de emprego é determinado pelo ponto de interseção da função da demanda agregada e da função da oferta agregada, pois é neste ponto que as expectativas de lucro dos empresários serão maximizadas. Chamaremos demanda efetiva ou valor de D no ponto de interseção da função da demanda agregada com o da oferta agregada, como esta é a essência da teoria geral de emprego, a qual nos propomos expor, os capítulos seguintes serão, em grande parte, consagrados ao exame dos diversos fatores de que dependem essas duas funções, a doutrina clássica, por outro lado, que se resumia categoricamente na proposição de que a oferta cria a sua própria demanda e que continua subjacente em tudo a teoria econômica ortodoxa, envolve uma hipótese especial a respeito da relação existente entre estas duas funções. Isso porque a proposição a oferta cria a sua própria demanda deve significar que F e N e Φ, N, são iguais para todos os valores de N, isto é, para qualquer volume de produção e de emprego, e que, quando há um aumento em Z igual a Φ, N, correspondente a um aumento em N, D igual a Φ, N, aumenta necessariamente na mesma quantidade que Z a teoria clássica supõe, em outras palavras, que o preço da demanda agregada, ou produto, sempre se ajusta ao preço da oferta agregada, de tal modo que, seja qual for o valor de N, o produto D adquire um valor igual ao do preço da oferta agregada a Z que corresponde a N. Isto quer dizer que a demanda efetiva, em vez de ter um único valor de equilíbrio, comporta uma série infinita de valores, todos igualmente admissíveis, e que o volume de emprego é indeterminado, salvo na medida em que a desutilidade marginal do trabalho lhe fixe um limite superior. Se isso fosse verdade, a concorrência entre os empresários levaria sempre a um aumento de emprego, até o ponto em que a oferta agregada cessa de ser elástica, ou seja, um ponto a partir do qual um novo aumento no valor da demanda efetiva já não é acompanhado por um aumento da produção. Evidentemente, isto é o mesmo que o pleno emprego. No capítulo anterior, demos uma definição de pleno emprego baseada no comportamento da mão de obra. Outro critério, aliás equivalente, a que chegamos agora ao da situação em que o emprego agregado é inelástico diante de um aumento na demanda efetiva relativamente ao nível de produto correspondente àquele nível de emprego. Assim, a lei de SAI, segundo a qual o preço da demanda agregada da produção em conjunto é igual ao preço da sua oferta agregada para qualquer volume de produção, equivale à proposição de que não há obstáculo para o pleno emprego. Contudo, não sendo esta verdadeira lei que relaciona a demanda agregada e as funções da oferta, falta ainda escrever um capítulo da teoria econômica, cuja importância é decisiva e sem o qual é inútil qualquer discussão a respeito do volume do emprego agregado. Segundo. Para o leitor talvez seja útil, neste ponto, a apresentação de um breve sumário da teoria do emprego que será desenvolvida no decorrer dos capítulos seguintes. Ainda que esse resumo possa não ser de todo inteligível, os termos usados serão, em seu devido tempo, definidos com maior precisão. Neste resumo, passaremos a supor que o salário nominal e os outros elementos de custo permaneçam constantes por unidade de trabalho agregada. Entretanto, esta simplificação, de que mais tarde prescindiremos, é introduzida apenas para facilitar a exposição. O fato de os salários nominais e de outros aspectos estarem ou não sujeitos à variação em nada altera a natureza do raciocínio. As grandes linhas da nossa teoria podem expressar-se da maneira que se segue. Quando o emprego aumenta, aumenta, também, a renda real agregada. A psicologia da comunidade é tal que, quando a renda real agregada aumenta, o consumo de agregado também aumenta, porém não tanto quanto a renda. Em consequência, os empresários sofreriam uma perda se o aumento total do emprego se destinasse a satisfazer a maior demanda para consumo imediato. Dessa maneira, para justificar qualquer volume de emprego, deve existir um volume de investimento suficiente para absorver o excesso da produção total sobre o que a comunidade deseja consumir quando o emprego se acha em determinado nível. A não ser que haja este volume de investimento, as receitas dos empresários serão menores que as necessárias para induzi-los a oferecer tal volume de emprego. Daqui se segue, portanto, que, dado o que chamaremos de propensão a consumir da comunidade, o nível de equilíbrio do emprego, isto é, o nível em que nada incita os empresários em conjunto a aumentar ou reduzir o emprego, dependerá do montante de investimento corrente. O montante de investimento corrente dependerá, por sua vez, do que chamaremos de incentivo para investir, o qual, como se verificará, depende da relação entre a escala da eficiência marginal do capital e o complexo das taxas de juros que incidem sobre os empréstimos de prazos e riscos diversos. Assim sendo, dada a propensão a consumir e a taxa do novo investimento, haverá apenas um nível de emprego compatível com o equilíbrio, vista que qualquer outro levaria a uma desigualdade entre o preço da oferta agregada da produção em conjunto e o preço da demanda agregada. Este nível não pode ser maior que o pleno emprego, isto é, o salário real não pode ser menor que a desutilidade marginal do trabalho. Mas não há, em geral, razão para que ele seja igual ao pleno emprego. A demanda efetiva associada ao pleno emprego é um caso especial que só se verifica quando a propensão a consumir e o incentivo para investir se encontram associados entre si numa determinada forma. Esta relação particular, que corresponde às hipóteses da teoria clássica, é, em certo sentido, uma relação ótima, mas ela só se verifica quando, por acidente ou desígnio, o investimento corrente proporciona um volume de demanda justamente igual ao excedente do preço da oferta agregada da produção resultante do pleno emprego sobre o que a comunidade decida gastar em consumo quando se encontre em estado de pleno emprego. Esta teoria pode ser resumida nas seguintes proposições. 1. Sob certas condições de técnica, de recursos e de custos, a renda tanto monetária quanto real, depende do volume de emprego. N. 2. A relação entre a renda de uma comunidade e o que se pode esperar que ela gaste em consumo, designado por D. 1. Dependerá das características psicológicas da comunidade, a que chamaremos de sua propensão a consumir. Isso quer dizer que o consumo depende do montante da renda agregada e, portanto, do volume de emprego. N. Exceto quando houver alguma mudança na propensão a consumir. 3. A quantidade de mão de obra N que os empresários resolvem empregar depende da soma. D. De duas quantidades. A saber, D1. O montante que se espera se ache a gasto pela comunidade em consumo. E D. O montante que se espera seja aplicado em novos investimentos. D. É o que já chamamos antes de demanda efetiva. 4. Desde que D1 mais D2 igual D igual FI. N. Onde FI é a função da oferta agregada. E como, segundo vimos em 2, D1 é uma função de N. A qual podemos escrever vírgula N. que depende da propensão a consumir, deduz-se que FI, N, vírgula N, igual D2, 5. Consequentemente, o nível de emprego de equilíbrio depende A. Da função da oferta agregada, FI, B. Da propensão a consumir, vírgula C. Do montante do investimento, D2. 6. Esta é a essência da teoria geral do emprego. 6. A cada volume de N corresponde certa produtividade marginal da mão de obra nas indústrias de bens e consumo dos assalariados. E é isto que determina o salário real. A proposição 5 está, portanto, sujeita à condição de que N não pode exceder o valor que reduz o salário real até chegar à igualdade com a desutilidade marginal da mão de obra. Isto significa que nem todas as variações de D são compatíveis com a nossa hipótese provisória de que os salários nominais sejam constantes. Desse modo, é essencial para a exposição completa de nossa teoria que coloquemos de parte esta hipótese. 7. Na teoria clássica, segundo a qual D é igual ao FI, N, para todos os valores de N, o nível de emprego está em equilíbrio neutro sempre que a N seja inferior ao seu valor máximo, de modo que se possa esperar que as forças da concorrência entre os empresários o elevem até esse valor máximo. Apenas neste ponto, segundo a teoria clássica, pode haver um equilíbrio estável. 8. Quando o emprego aumenta, D1 também aumenta, porém não tanto quanto D, visto que, quando nossa renda sobe, nosso consumo também sobe, embora menos. A chave do nosso problema prático encontra-se nesta lei psicológica. Disso decorre que, quanto maior for o nível de emprego, maior será a diferença entre o preço da oferta agregada a Z, da produção correspondente e a soma, D1, que os empresários esperam recuperar com os gastos dos consumidores. Consequentemente, quando a propensão a consumir não varia, o emprego não pode aumentar, a não ser que isso aconteça ao mesmo tempo que D2 cresça, de modo que preencha a crescente lacuna entre Z e D1. Diante disso, o sistema econômico pôde encontrar um equilíbrio estável com N em um nível inferior ao plano emprego, isto é, no nível dado pela interseção da função da procura agregada e da função da oferta agregada, excluídas as hipóteses especiais da teoria clássica, segundo as quais, quando o emprego aumenta, certa força intervém sempre, obrigando D2 a subir o necessário para preencher a lacuna crescente entre Z e D1. Não é, portanto, a desutilidade marginal do trabalho, expressa em termos de salários reais, que determina o volume de emprego, exceto no caso em que a oferta de mão de obra disponível a certo salário real fixe um nível máximo de emprego. A propensão a consumir e o nível do novo investimento é que determinam, conjuntamente, o nível de emprego, e é este que, certamente, determina o nível de salários reais, no inverso. Se a propensão a consumir e o montante de novos investimentos resultam em uma insuficiência da demanda efetiva, o nível real do emprego se reduzirá até ficar abaixo da oferta de mão de obra potencialmente disponível ao salário real em vigor, e o salário real de equilíbrio será superior à desutilidade marginal do nível de emprego de equilíbrio. Esta análise nos oferece uma explicação do paradoxo da pobreza em meio à abundância, pois a simples existência de uma demanda efetiva insuficiente pode paralisar, e frequentemente paralisa, o aumento do emprego antes de haver ele alcançado o nível de pleno emprego. A insuficiência da demanda efetiva inibirá o processo de produção, a despeito do fato de que o valor do produto marginal do trabalho continue superior à desutilidade marginal do emprego. Além disso, quanto mais rica for a comunidade, mais tenderá a ampliar a lacuna entre a sua produção efetiva e a potencial, e, portanto, mais óbvios e maléficos os defeitos do sistema econômico. Assim, uma comunidade pobre tenderá a consumir a maior parte da sua produção de modo que um investimento modesto será suficiente para lhe garantir o pleno emprego, ao passo que uma comunidade rica terá de descobrir oportunidades de investimento muito mais amplas, para que possa conciliar a propensão para a poupança dos seus membros mais ricos com o emprego dos seus membros mais pobres. Sem uma comunidade potencialmente rica o incentivo para investir for fraco, a insuficiência da demanda efetiva obrigará a reduzir sua produção real até que, a despeito de sua riqueza potencial, ela se torna tão pobre que os excedentes sobre consumo diminuam até chegar ao nível correspondente ao seu fraco incentivo para investir. A situação, contudo, e ainda mais sombria, não apenas a propensão marginal a consumir é mais fraca em uma comunidade rica, como também, em virtude de o capital acumulado já ser grande, as oportunidades para novos investimentos são menos atrativas, a não ser que a taxa de juros dessa um ritmo bastante rápido. Isso nos leva à teoria da taxa de juros e as razões pelas quais esta não baixa automaticamente ao nível adequado. Assunto de que nos ocuparemos no livro quarto. Por essa razão, a análise da propensão a consumir, a definição da eficiência marginal do capital e a teoria da taxa de juros são as três lacunas principais dos nossos atuais conhecimentos que temos necessidade de preencher. Quando isso for conseguido, veremos que a teoria dos preços ocupará o seu lugar apropriado como assunto subsidiário da nossa teoria geral. Constataremos, ademais, que a moeda representa um papel essencial na nossa teoria da taxa de juros e tentaremos desemaranhar as características particulares que a distinguem de outros fatores. Terceiro. Na economia ricardiana, que serve de base ao que nos vem sendo ensinado há mais de um século, a ideia de que podemos pôr de lado, sem outras cogitações, a função da demanda agregada é fundamental. Malthus, na verdade, se opôs com veemência à doutrina de Ricardo de que era impossível uma insuficiência da demanda efetiva. Porém, em vão, não tendo conseguido explicar com clareza, a não ser por fatos da observação prática, como e porque a demanda efetiva poderia ser deficiente ou excessiva, deixou de fornecer uma estrutura capaz de substituir a tese que atacava. Assim, Ricardo conquistou a Inglaterra de maneira tão completa como a Santa Inquisição conquistar a Espanha. Sua teoria não só foi aceita pelos meios influentes de Londres, pelos estadistas e pelo mundo acadêmico, como também cessou toda a controvérsia, e o ponto de vista contrário desapareceu por completo e deixou de ser discutido. O grande enigma da demanda efetiva com que Malthus havia lutado desapareceu da literatura econômica. Não se lhe faz nenhuma menção, uma vez sequer, em toda a obra de Marshall, de Edgeworth e do professor Pigou, que deram a teoria clássica a sua forma mais definitiva. Apenas sobreviveu, furtivamente, nos subterrâneos do mundo de Karl Marx, de Silvio Geseu e do Major Douglas. O fato de a vitória ricardiana ter sido tão completa faz com que seja revestida de curiosidade e de mistério, essa vitória provavelmente se deveu a um complexo de afinidades entre a sua doutrina e o meio em que foi lançada. Creio que o fato de ter chegado a conclusões inteiramente diversas das que poderia esperar um indivíduo comum e pouco instruído contribuiu para seu prestígio intelectual. Deu-lhe virtude e a circunstância de que seus ensinamentos, transportados para a prática, eram austeros e, por vezes, desagradáveis. Deu-lhe primor o poder sustentar uma superestrutura lógica, vasta e coerente. Deu-lhe autoridade o fato de poder explicar muitas injustiças sociais e crueldades aparentes como incidentes inevitáveis na marcha do progresso. E de poder mostrar que a tentativa de modificar esse estado de coisas tinha, de modo geral, mais chances de causar danos que benefícios. Por ter formulado certa justificativa liberdade de ação do capitalista individual, atraiu-lhe o apoio das forças sociais dominantes agrupadas atrás da autoridade. Embora, até há pouco, a doutrina em si nunca tenha sido contestada pelos economistas ortodoxos, sua óbvia inadequação no que tange às finalidades de predição científica diminuiu bastante, com o passar do tempo, o prestígio de seus adeptos. Aparentemente, depois de Maldus, os economistas profissionais ficaram insensíveis diante da falta de conformidade entre os resultados de sua teoria e dos fatos observados. Uma discrepância que o homem comum não deixa de observar, como resultado de uma crescente obstinação em conceder aos economistas a manifestação de respeito que tributa a outros grupos de cientistas cujas conclusões teóricas são confirmadas pela observação, quando aplicadas aos fatos. O celebrado otimismo da teoria econômica tradicional, que levou os economistas a serem considerados cândidos, os quais, tendo-se retirado do mundo para cultivar em seus jardins, clamam que tudo caminha do melhor modo no melhor dos mundos possível, contanto que deixemos as coisas andarem sozinhas. Tem como origem, no meu entender, o fato de não haver sido levado em conta o empecilho que uma insuficiência da demanda efetiva pode significar para a prosperidade, pois em uma sociedade que funciona de acordo com os postulados clássicos deveria existir uma tendência natural para o emprego ótimo dos recursos. Pode muito bem ser que a teoria clássica represente o caminho que a nossa economia, segundo o nosso desejo, deveria seguir, mas supor que na realidade ela assim se comporta é presumir que todas as dificuldades estejam removidas.